ao invés de seis anos, três anos, e sem poder renovar, ou faz o revalido, ou volta para o seu país, faz o revalido e fica com a proposta do registro passar para o Ministério da Saúde. Ora, nós dos conselhos estávamos injuriados em termos que tínhamos que registrar pessoas que nós não sabíamos se eram médicos, que não tinham feito o revalido, que o diploma não tinha tradução juramentária. Eu vi diploma em árabe, vi diploma em russo, com uma tradução feita à mão, mão escrita, sem carimbo, sem papel impresso, escrito lá que aquilo era um diploma de medicina, sem a avaliação da sua competência, eles não são médicos, não são iguais a nós. O dia que eles provarem que eles são médicos, passarem uma prova de revalida, apresentarem os documentos que são exigidos pela nossa lei, serão muito bem recebidos. Vamos chegar a 10, 20, 30, 40 conselhos. Queremos médicos competentes, não temos nenhuma xenofobia. Não é problema isso, e veja que eu não entrei na questão ideológica e não vou entrar. Estou generalizando para todo estrangeiro que vier aqui, tem que mostrar que é competente. O Conselho Federal não vai permitir que nem a direita, nem a esquerda, nem nenhum partido use a instituição. A decisão foi no sentido de preservar a instituição. E nós, os conselhos, discutimos essa questão exatamente. Se eles não são médicos, por que que vamos registrar? Dois presidentes de conselho de Paraná e Minas Gerais renunciaram ao cargo de presidente. Dois, fomos ao judiciário, pedi ao judiciário para não registrar esses médicos. E na hora que havia uma possibilidade, entre outras vantagens, retirar todo um capítulo de uma medida provisória feita pelo relator e já aprovado na comissão lista, trocando por um registro meramente cartorial, motivou um discurso que acabou gerando mais confusão no interior da classe. Eu não estou aqui me justificando, eu apenas estou explicando o que aconteceu e tome as suas conclusões, porque eu tenho a consciência tranquila, sei que os tempos são difíceis, sei que isso não para, isso vai continuar, isso vai exigir de nós médicos uma ação compudente contra aqueles que nos impediram essas derrotas, essas dores, e vamos ter que sobreviver a isso. Porque a história também mostra que se os médicos foram atacados e agredidos no passado, eles sobreviveram e a medicina continua a sua marcha, trazendo mais expectativa de vida para as pessoas, diminuindo a mortalidade, trazendo mais saúde, não sozinha, não isolada, mas com a ajuda de todas as profissões da área da saúde. Mas o que nós não podemos aceitar é um programa que ilude, em nenhum momento na negociação houve qualquer acordo de apoiar o programa Mais Médicos, nós somos contra esse programa, é uma farsa, é uma farsa. Agora, o que fizemos foi minimizar. O que fizemos foi preciso recuar para depois avançar. E se comecei contando uma história de Dom Pico Barorra, termino falando dos últimos versos de uma bela poesia de um poeta brasileiro Francisco Otaviano, em que ele dizia que quem passou pela vida em brancas nuvens, em fase do repouso, adormeceu, quem nunca sentiu o frio, a desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espérito de homem e não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Um abraço e sucesso.